Ok maltinha, este é o segundo vídeo que sai hoje, vocês podem ver ali pela data, podem confirmar também no outro. Malta, ok, já estive aqui a fazer algumas configuraçõezinhas, pronto, só estou à espera que o GTA acabe de ficar completamente sacado. Mas claro, depois vou testar os jogos, porque não sei se vão manter a mesma velocidade, porque todas as instalações que eu estou a fazer, desde programas e para aí fora, não estou a fazer no disco principal. Porquê? Vamos mostrar aqui. Pronto, o disco principal é o disco SSD. Ou seja, eu tenho o Windows, pronto, e as coisas que já vêm com o Windows, o Word e para aí fora. Claro, quanto aos programas que eu tenho aqui, vocês estão vendo, já tenho aqui o Camtasia, para editar um vídeo para uma prima minha, que pediu-me. E pronto, por exemplo, não é que eu tenho o Camtasia instalado. Eu tenho instalado aqui dentro, dentro deste disco, deste disco rígido, que foi até à última terça-feira o disco principal. Ou seja, dentro daquele disco, criei uma pasta chamada Instalações. Claro, não escrevi instalações como deve ser, porque senão eu não conseguia instalar a Steam. Como, por exemplo, os jogos da Steam estão para aqui, Steam Apps, o Common. Tem ali. Hoje daqui eu não sei o que é que é, mas também não interessa, para agora. Pronto, depois só falta, claro, meter o quê? Os jogos a dar, desde a qualidade de imagem, a sensualidade de rato para o CS, a mira para o CS e por aí fora. Monta, se vocês conhecerem, por acaso, algum mapa de workshop que dê para fazer as miras, para ver as miras, digam-lhe rapidamente nos comentários, ok? Eu quero ver se pelo menos lá para as 9 ou 10 da noite comece uma stream. Ok? Vá. E pessoal, para quem já namora, pá, tenha um bom dia. E para o pessoal que está como eu, encalhados do caraças, pá, há que levantar a cabeça. Este ano, somos nós que estamos encalhados. E os que já têm o amor da sua vida. Para o próximo ano já podem ser eles encalhados e nós já termos o nosso amor, os amores da nossa vida, pá. Ok? Vá, fiquem bem. Vá, fiquem bem. Obrigado.